Olá, bom dia. Será assinada hoje em cerimônia no Palácio do Planalto, portaria que estabelece critérios e valores a empresas de radiodifusão para mudança de faixa AM para FM. A migração é um pedido antigo de radiodifusores para que as rádios AM recuperem a audiência. E nós vamos saber mais detalhes sobre essa alteração e sobre a cerimônia conversando com a repórter Ana Gabriela Salles, que está lá no Palácio do Planalto. Oi, Ana Gabriela, bom dia. Bom dia, Daniele, bom dia a todos. A assinatura dessa portaria vai ser feita daqui a pouquinho pela presidenta Dilma Rousseff aqui no Salão Oeste do Palácio do Planalto. E como você disse, essa portaria vai estabelecer as tarifas que vão ser cobradas para a migração da faixa AM para a faixa FM. Essas tarifas, segundo o Ministério das Comunicações, vão ser divididas em seis faixas de valores e a tabela foi elaborada levando em conta critérios como a abrangência, localização e o alcance das emissoras. Eu estou aqui ao lado do Marcelo Resch, que é diretor executivo do grupo RBS, que mantém várias emissoras de rádio no sul do país e muitas delas ainda AM. Vamos conversar com ele agora? Bom dia, Marcelo. Bom, quais as vantagens e por que a necessidade de se migrar da AM para a FM? Bom, primeiro, essa é uma medida muito bem-vinda e ela vai ao encontro do interesse da sociedade, em primeiro lugar. Está havendo já há muitos anos, progressivamente, uma mudança de hábito de consumo de rádio. Está se deixando de ouvir rádio AM para se ouvir cada vez mais rádio no FM, na frequência modulada. A maioria dos, a grande maioria, a quase totalidade dos aparelhos celulares, e muita gente já ouve rádio pelo celular, já não tem mais captação por AM. Então, na verdade, se não houvesse essa migração, essa possibilidade das emissoras passarem de AM para FM, enormes parcelas da população ficariam à margem do consumo da informação, do serviço que é prestado pelo rádio. Então, é uma medida, sem dúvida, de alcance social muito grande. Então, o senhor acredita que essa medida aí vai melhorar, inclusive, a qualidade, enfim, dos programas transmitidos, a qualidade para chegar e cumprir o papel social do rádio? Sem dúvida. As emissoras vão poder se estruturar melhor, vão poder não só ter uma qualidade melhor de áudio, de som, que vai chegar para as pessoas, mas também deve ter uma melhoria, inclusive, nas próprias receitas das empresas e, com isso, elas poderão até mesmo oferecer um serviço, uma qualidade ainda superior. É uma medida realmente muito importante, deve ser muito bem saudada. Agora, essa medida já é bem antiga, assim, da categoria das rádios FM. As emissoras do grupo RBS já haviam entrado com esse pedido junto ao Ministério das Comunicações? É, todas as emissoras do Brasil, mais de 1.200 emissoras fizeram essa solicitação de migração de AM para FM. Nem todas as AMs vão migrar, porque algumas vão manter, por uma decisão estratégica, etc., vão manter uma mesma programação em AM e em FM. No nosso grupo, algumas emissoras, Rádio Gaúcha, Rádio Farroupilha, por exemplo, são rádios muito importantes no Rio Grande do Sul, terão transmissão em AM e FM. Essas não migrarão. Outras, no entanto, farão a migração. E isso trará, sem dúvida nenhuma, uma grande vantagem. Ok, muito obrigada pela entrevista. Bom, Daniele, voltamos a qualquer momento daqui do Palácio do Planalto com mais informações. É com você no estúdio. Obrigada, Ana Gabriela, pelas informações ao vivo e também pela entrevista com o representante do grupo RBS. Bom, a busca por maior audiência a partir de um sinal mais limpo e com menos interferência tem aumentado o interesse das rádios AM pela migração para a faixa FM. Segundo a Anatel, existem atualmente no Brasil 1.781 emissoras de rádio AM. Desse total, 1.386 já pediram a migração. Presente em mais de 88% dos domicílios do país, o rádio continua sendo um dos principais veículos de informação dos brasileiros. Quando surgiu, em 1923, as emissoras operavam apenas pelo sinal AM, a chamada amplitude modulada. A partir do final da década de 60, com a modernização do sistema, chegaram as FM's, frequência que opera com mais qualidade e menor interferência de ruídos. Ainda hoje, no Brasil, quase 1.800 rádios trabalham com o sinal AM. Mas este número deve diminuir. O objetivo é permitir a continuidade da operação dessas emissoras na nova faixa, já que o sinal das estações AM vem caindo em qualidade devido ao crescimento das cidades, além de não ser acessível em dispositivos como celulares e tablets. A migração da rádio AM para a FM é uma questão de sobrevivência. A AM está se transformando em uma tecnologia ultrapassada. É a origem do rádio. São as rádios mais importantes e famosas do país. Mas chegou o momento de fazer essa migração. Para quem trabalha no ramo, essa é uma garantia de que as transmissões vão ter mais qualidade e de que as rádios não vão parar de funcionar. Para as quase 1.800 emissoras de AM no país, isso é a diferença entre viver e morrer. E nós voltamos daqui a pouco com mais informações sobre a cerimônia que vai marcar a migração da faixa AM para a FM de emissoras de rádio. Até já!